Eu tenho uma ideia do estado que chegou a TV Bem suja, tá vendo? Eu acho que não tá quebrado esse tubo Ela parece ter sido aberta Mas ela tem... alguma coisa ela quebrou nela Aqui eu tenho um pedaço do plástico Não sei exatamente o que, depois a gente precisa ver Talvez alguma coisa aqui, ó Mas essa aqui é uma TV muito legal Isso aqui é só pra mostrar, né? Eu já devo ter feito uma introdução Como ela tá molhada Vai ter uma recuperação difícil aqui Tá chovendo bastante Mas é uma televisão muito legal, viu? Muito legal Dá pra ver a defletora, que eu já mostrei, né? Transparentinha, ó Eu verifiquei aqui, ó, se tinha... tava completo aqui, ó Esses pedaços O ceninho aqui tá meio acabado Não tem o plug, né? Pra variar Mas o que eu achei muito legal É que essa TV é meio transparente Acho que não sei se dá pra ver a placa aqui Dá pra ver até a defletora aqui, ó Ali, ó Laranjinha, né? Aqui também dá, ó A TV tá inteira Mas eu acho que ela foi aberta Algum curioso abriu Ó Talvez até por isso que tenha quebrado, será? Não sei Ela tá completa Eu achei esse modelo muito legal, cara Eu até dei uma pesquisada já na internet E vi que tem uma dessa que é a venda Eu tô pensando bem em comprar ela, viu? Porque essa aqui tá um pouco detonada Vamos se divertir um pouquinho com essa aqui, né? Vamos ver como é que ela tá por dentro Ela pegou bastante chuva E vamos abrir ela Vamos ver como é que ela tá por dentro Eu não vou ligar ela agora Até mesmo porque ela não tem plug Mas Eu vou deixar ela secando bastante Só pra gente ver por dentro como é que ela tá Se ela tá muito molhada Como é que tá, né? Não parece que pegou muita, muita chuva Mas ela tava meio num Num rebaixo, assim E tava meio molhado ali Meio úmido, né? De terra Então vamos ver como é que tá por dentro A TV tá completamente molhada mesmo Bem molhada Ó embaixo dos componentes Alguns diriam que não precisa nem mais lavar, né? Infelizmente a placa tá bem umedecida aí, ó Quer dizer, umedecida Com molhada mesmo, né? Aqui, ó É que choveu bastante mesmo, viu? Deu uma pancada, na verdade De tá aqui, ó Ó o tubinho da Philips O que eu acho que aconteceu com essa TV aqui É que tentaram abrir Tudo indica que tentaram abrir Sem tirar esse Parafuso Talvez até sem tirar esse parafuso daqui Porque como esse parafuso aqui é Sextavado, né? Então é difícil alguém ter um Uma dessa chave pra abrir em casa Eu acho que tentaram abrir Sem tirar os parafusos Ou seja, né? A Philips então conseguiu o que queria Proteger o usuário O usuário não conseguiu abrir a TV E ver por dentro E apertar nada aqui Ó, turma Aproveitar aqui Ela já tá molhada mesmo E vou Vou fazer uma lavagem com água mesmo, né? Sou absolutamente contra esse método Mas ela já tá molhada Não tem, né? O que piorar aqui Evitar molhar um pouco aí As flybacks Mas Já tá muito molhada Não tem jeito que fazer, né? E vamos ver, né? O que vai dar aí O que vocês acham? Na hora que eu vou Colocar essa placa aqui Vamos ver, né? Lavar direitinho Tá aqui a placa, né? Na verdade eu acabei dando Uma limpeza bem Bem basicona nela Porque Vocês viram, né? Eu precisava dar água Só pra fazer uma Mais uma brincadeira Mas a questão é que Essa carcaça Dessa TV aqui Não tem jeito não Quebrou aqui, ó De vez Eu tava só por um pedacinho Aqui preso Realmente tá muito ruim Quebrado aqui nos cantos Péssimo, né? Então O que eu vou fazer? Essa TV aqui eu vou Vou escatear Não tem jeito, né? Isso aqui tá muito ruim demais Eu teria que ser um modelo Muito Muito raríssimo aí Pra gente Manter Isso aqui É por aqui Mas eu já vi que tem Outras TVs dessa aqui Pra vender Eu achei uma Com controle remoto Original Mas Falhou na negociação Não consegui negociar Com o cara, não Mas eu já tô vendo outras Tem outros modelos Dessa TV aqui Eu vou pegar pra mim Essa aqui O que a gente vai fazer? Vou fazer Vamos ver se vai ligar A gente pode até tentar consertar Se não for nada muito Escabroso Eu acho que ele é capaz Até que ela ligue de primeira Viu? E... E aí ela fica de sucata Vai ficar sucata Reserva Quero ver esse tubo aqui Tubinho da Philips Tubinho bom da Philips Né? E aí fica de sucata Aí Vamos ver como é que Enferrujou aqui Eu dei uma secada Nela Numa estufinha Mas não adiantou Muita coisa não Capacitorzinho Esses capacitorzinho De filtragem Aqui dá muito ruim Cara Da Philips Principalmente da Philips Esses nichiconzinhos Isso aqui Cara É 100% de chance De dar defeito Isso aqui Chegou a hora Né? Eu acabei soldando O fio aqui por baixo Porque na hora que A pessoa Arrancou o fio Daqui Ele levou as trilhas Inclusive Me dá um Um estado Nesse botão aqui Ó Tem Teria Teria né Que trocar Com certeza Mostrei aqui Um pouquinho de ferrugem Mas de resto Tá ok Flybackzinho Enfim Aqui ó Vai ficar A primeira coisa Que enferrugem Mas vamos ligar Ela aqui Né? Ah Eu devia ter Pego o controle Antes Pera aí Vamos ver se ela Vai ligar o stand-by Ixi Tá morto Tá aí Jumpeei Na verdade Eu sudei o fio Mais pra frente Depois do Da chave Medir esse resistor Ele tá legal Vamos medir aqui Né? Vamos colocar Na tomada Nada também Caramba Essa TV aqui Tá Essa fonte aqui Tá ruim Essa fonte Não queimou Fusivo Então provavelmente A A ponte de diodos Tá boa Cadê a ponte? Cadê a ponte De diodos? Eu não sei Bom Então vamos medir O capacitor principal E ela aqui Na tomada Né? Cuidado aqui Com essas hachuras Aqui que elas conduzem Né? São de estranho Essas hachuras O 67 Pode ser que tá um pouco Errado aqui O multímetro Ainda não troquei A bateria dele Vamos ver o B+, Aqui ó 5V A fonte continua Baixa O B+, né? Agora é interessante Que essa Essa fonte Ela não usa Fotocoplador Então ela não tem Um feedback Mas mesmo assim Podia tá baixa Aqui por causa De algum curto, né? A fonte de 3V3 Essa aqui Ela tá legal Ela tem uma fontezinha De 5 ali Também tá boa Eu não achei Nada em curto Aqui Então o que me leva A acreditar Que seja na fonte Agora nós temos Esse cara aqui Ó 3540 Que ele faz um Faz um ajuste Da fonte Será que ele pode Tá ruim? Porque não tem nada Aparentemente ruim Aqui, né? Estragado Talvez algum Diodinho Alguma coisa aí Um zener Mas em princípio O que eu ficaria Suspeito É desse cara aqui Mas Eu testei também O pré Aqui, ó Tá legalzinho Realmente Tá bem Bem dificinha Essa TV aqui Bem dificinha Não, bem chata, né? TVzinha bem chatinha Então eu vou fazer Isso daí Eu vou Mexer nesse cara aqui Ver se eu consigo Consertar alguma Trocar ele Fazer alguma coisa assim Pra ver se ela volta, né? Peguei problema Peguei problema O negócio aqui é o seguinte, ó Eu Depois daquelas Verificações que eu fiz, né? Fiz mais algumas verificações De curto aqui Nada Troquei o capacitor Do B+, Porque Às vezes ele pode Tá ruim Pode tá De fato Ele tava meio ruim, ó Ele já tá até meio Pode ser com a sujeira da chuva Não, mentira Pode ser sujeira da chuva, sim Essa TV pegou chuva, né? Mas eu vi na internet, ó Dica de internet Quem disse que não funciona pra nada? Eu vi que esse capacitor aqui Ele dá muito problema Que é esse cara aqui, ó É um Épicos O pessoal gosta muito aí do Épicos Mas o Épicos é só um capacitor normal Mesmo Eu acho que o Épicos Ele só vale a pena Acima de 200 volts Esses capacitorzinhos simples Pra mim, sinceramente, cara Hum Mesma coisa Já peguei vários com defeitos, assim Capacitores Épicos até que novos Aí, vai Entre aspas, aí Quinze anos Dez anos Quinze anos Mas enfim, né? Troquei Troquei o cidadão E a fonte Partiu Aqui, ó Vai subir Não vai subir, não Aqui ela ligou o LED Aqui, ó O LEDzinho ligou Aqui, o LEDzinho ligou O fonte tá com seus 110 volts Tá um pouquinho alta, né? Isso talvez seja uma regulagem Porém Ela esteve aqui e virou Escato Porque O flyback dela já era O flyback já era Quando Ela tá sem o flyback Tô com o flyback desconectado Esse flyback aqui, ó Se desconecta aqui pelo Pino 2 Aqui, ó Pelo pino 2 Eu desconectei ele Se a gente reconectar Deixa eu ver se eu consigo reconectar Fazer uma conexãozinha Bem Mequetrefe aqui A fonte Ela vai tentando partir Mas não parte Tô com a TV desligada, tá? Só eu dar um ponto aqui Só da qualquer jeito mesmo Só pra gente ver Ela tenta partir E não vai Deixa eu colocar ali Aqui, ó Deixa eu prender direitinho Pra não dar nenhum curto, né? Só pra gente ver aqui, ó E vamos ligar ela na tomada Aqui, liguei Ó, tá vendo? Ela tenta subir E volta Faz um barulhinho Flyback tá ruim LEDzinho não liga Então é isso aí Infelizmente O problema das três É o flyback Viu a sucata mesmo Só pra gente Ver o que eu fiz aqui, ó Desconectei Ó, o capacitor problemático É esse aqui, ó Tem um problema Com esse mouse aqui, cara É esse aqui, ó Que dá o defeito Que dá o defeito E... O que eu desconectei aqui Do fly Foi o pino 2 Só pra gente dar uma olhada, né? Onde que tá o fly? Fly, fly, fly Deixa eu tirar um pouquinho Do zoom E tem aqui, ó Pino 2, tá vendo? Porque se a gente for ver aqui Ele vem aqui da alimentação Ó 95V Main Main supply O nichconzinho lá Que eu troquei Tentei trocar ele Aí daqui, ó Ele vem aqui pro fly Ele desce aqui, ó Eu desconectei aqui Pra não ter um problema No flyback Porque ele deveria Ele deveria subir, né? A tensão Deixa eu só ver o negócio aqui, ó Porque... Ele passa por aqui, né? Ele entra aqui Eu fiz um teste aqui também Desconectado, tá? Eu desconectei esse cara aqui E ele continuando com o mesmo resultado Poderia ser alguma coisa no 160 aqui Muito difícil Muito difícil É muito mais fácil o flyback queimar A gente pode até, né? Pra não dizer Ah, mas não testou Não sei o que Então vou fazer o seguinte, ó Só com um último golpe de misericórdia Eu vou desconectar esse cara aqui Só pra corroborar aqui, né? O problema no flyback É o seguinte É... Se você medir o flyback Você vai ver que as espiras Não tem curto Uma com a outra Mas o flyback Tem alguma coisa problemática Pro desencargo de consciência Eu medi Todos os... Aqui, ó Os secundários, né? Esses diodinhos aqui Não tem curto Apesar que eles só vão entrar em ação Na hora que o horizontal funcionar O que a gente não tá conseguindo fazer, né? Porque a tensão não sobe Então o que eu fiz aqui Em vez de soltar o 2 Eu soltei o 1 O 1 nada mais é Do que a ligação do flyback com o transistor Esse diodo aqui Ele é um jumper na placa Então a única coisa que ele faz aqui É ligar o 0.1 Ele tem em todos esses caras aqui Mas ele liga o 0.1 até aqui Esse aqui é o capacitor de largura Então se a gente soltar aqui A gente tá soltando, na verdade O transistor do flyback E vamos ver se vai funcionar, né? Se fosse um problema no transistor A gente não ia conseguir fazer Essa tensão subir Então vamos lá Apesar que a gente já mediu o transistor, né? E a gente viu que... Ele tá bom Será que ele tá em fuga? Alguma coisa assim? Eu vou desligar a lâmpada aqui Pra gente ver o LED aqui Aí acendeu o LED, né? O pino 1 aqui tá solto O pino... O pino 1 tá solto O pino 2 tá preso E tá aí, né? Se o LED ligou É porque A tensão do B mais subiu Vamos medir? Vamos medir, né? Aqui, ó Ligando Medindo aqui no B mais Tá ali, ó 110 Dá até pra gente tentar ligar No controle remoto Pra ver que ela tá respondendo, ó Ela vai piscar O LEDzinho Porque ela não consegue Detectar a oscilação do horizontal E tem um feedbackzinho aqui, ó Tem um feedback Deve ser por aqui Que ele reconhece... É Que ele faz esse reconhecimento Mas tá aí Não tem mais o que fazer É só trocar o flyback Só trocando o flyback Tá aí, né? Infelizmente A televisão não deu recuperação Não dá nem pra gente testar o tubo aí A gente podia Pôr ali, mas ó Quando a gente estiver mexendo Na outra televisão Eu testo esse tubo aí Acho que é mais... É sempre mais confiável Colocar ele no circuito No circuito que funcione É melhor de que fazer Qualquer tipo de teste Resistência Testador A melhor coisa é colocar ele pra funcionar É igual aqui A gente tem 99,9% de certeza que é o flyback Mas a certeza mesmo Só que nem São Tomé, né? Só trocando pra ver Mas enfim, né? Tá aí mais um vídeo de televisão encontrada na rua Que a gente Tentou fazer o reparo Esse é um bom método pra também Quem tá começando a aprender A mexer Você já ia ter pego aqui um problema de flyback Então Uma diquinha de internet Mais um probleminha de flyback Agora eu não lembro Pode ser até que esse capacitor Será que ele tá bom? A gente poderia colocar ele aqui de volta E testar Mas eu não vou fazer isso não Ou a gente poderia fazer Vamos fazer? Só pra explicar aqui rapidinho O que aconteceu no vídeo Que eu achei que ficou um pouco difícil de entender É o seguinte A gente tinha dois problemas nessa televisão Uns supostos, pelo menos Um do flyback E um do capacitor da fonte Aquele capacitorzinho da fonte Um pequenininho Então O que que eu fiz? Eu troquei o capacitor da fonte A fonte mudou de reação E aí quando a gente tirou o flyback A fonte subiu pra 110 O B mais natural dessa televisão é 110 volts Então qual que é a suspeita? Que o capacitor talvez estivesse bom? Porque a televisão Mesmo trocando o capacitor A televisão não voltou a funcionar, né? Então O que que eu vou fazer aqui? É uma hipótese Será que o capacitor está bom ou ruim? O capacitor da diquinha de internet lá que eu falei, né? Então o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar o flyback da jogada Então Com o capacitor trocado Novo A fonte Ela tá dando É 110 volts Se a gente colocar o capacitor velho Se a fonte Se mantiver em 110 volts É porque o capacitor velho tava bom Se a fonte cair É porque o capacitor velho tá estragado Então esse é o teste que a gente vai fazer Trocar o capacitor Pra ver se a fonte sobe E verificar se o capacitor velho tá bom ou não Beleza, turma? Então fica aí Não me lembro se eu fiz o teste do capacitor antes Ou depois do flyback Por isso que eu vou fazer esse testezinho aí final, né? Talvez aí no vídeo até Dê pra tirar as conclusões Vamos lá Aí ó, liguei Demora um pouquinho pra acender Opa Mas ela já tá dando direto Uma falha, né? Não tá subindo É, esse capacitor aí definitivamente tá ruim mesmo Mais um doce sintoma, né? O flyback tá Tá solto Será que a gente coloca o outro pra ver mesmo? Se é 120% de certeza? Vamos por aí Vamos lá Coloquei o outro capacitor aí Agora a gente pode Agora a gente vai ter 100 e 200% de certeza Se é o capacitor ou não Quando a gente tá, por exemplo, aprendendo Fazendo isso mal Aí ó Beleza, hein? Quando a gente tá aprendendo É Pra quem estiver aprendendo, né? É interessante fazer esse tipo de coisa Coloca, tira, põe outro Às vezes, de repente Você pode até mudar a capacitância Por uma maior, uma menor Aqui ó É só filtragem, né? Então uma maior não vai fazer diferença Até esse capacitor é maior, inclusive Mas aí ó Como ela estabilizou Interessante fazer esses testes Tá aprendendo aí, ó 110 Vai aprendendo É sempre interessante Fazer esse tipo de Traquinagem, né? Mas tá aí Digam aí o que vocês acharam aí desse vídeo Eu vou Eu respondo todos os comentários E Até a próxima, tá turma? Valeu Infelizmente não deu essa TV Mas eu vou pegar uma outra dela E eu vou fazer um vídeo Vai ficar legal Falou, turma Valeu Obrigadão E até o próximo Amém? Amém Obrigado.